A gente fala agora sobre saneamento, porque dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, mostram que entre as lagoas houve um crescimento de domicílios com acesso à cobertura de esgoto e também coleta de lixo. O município é o segundo no estado com maior percentual de moradores com esses serviços. Os dados fazem uma comparação com os censos realizados em 2010 e 2022, o último realizado e divulgado pelo IBGE no ano passado. Nos domicílios onde havia banheiro ou sanitário, o Censo Demográfico investigou o tipo de esgotamento sanitário existente. A situação encontrada mais comumente foi o esgotamento por rede geral ou pluvial. Em 64 municípios de Mato Grosso do Sul, em 81%, ou seja, menos da metade da população, residia em domicílios com coleta de esgoto. Em todo o estado, no ano de 2022, 462 mil domicílios, nos quais moravam mais de 1 milhão e 25 mil pessoas, representando 45% da população, tinha esgotamento desse tipo. No estado, 3% da população tinha fossa séptica ou fossa de filtro ligada à rede, situação onde o esgoto primeiro passa por algum tipo de solução individual do domicílio e depois é destinado à rede geral. Neste quesito, ganha destaque São Gabriel do Oeste, com maior percentual, 82%, seguido de Três Lagoas, que tem mais de 80% de rede coletora de esgoto. Ainda segundo o IBGE, 93% dos domicílios em Três Lagoas têm acesso à rede geral de distribuição de água encanada. Três Lagoas recebeu nos últimos anos valores consideráveis em investimentos no setor de infraestrutura. Com isso, houve um aumento considerável no percentual de rede coletora de esgoto, o que fez com que Três Lagoas ultrapassasse os índices da capital. Em Mato Grosso do Sul, dos cerca de 980 mil domicílios contabilizados, 885 mil, 90% tinham seu lixo coletado de algum modo. Quando visto pela ótica de moradores que têm acesso ao serviço, mais de 2 milhões de pessoas eram servidas de coleta de lixo, no total de 89%. O número é soma dos 87% que tinham lixo coletado no domicílio e dos 1,9% cujo lixo era depositado em caçamba de serviço de limpeza e então coletado pela empresa. Nas outras categorias, tem-se 8,44% da população que morava em domicílios cujo lixo era queimado na propriedade, em 1,13% era enterrado e 0,14% jogado em terreno baldio, em costa ou em áreas públicas. Entre os municípios, ganha destaque a capital Campo Grande com o maior percentual de coleta de lixo, totalizando 99%, seguido por Três Lagoas com 97,96%. Três Lagoas tem o quarto maior índice de Mato Grosso do Sul, ficando atrás de Ladário, em primeiro lugar, Campo Grande, Naviraí, e Três Lagoas tem um índice de 94,02%. Já uma outra informação interessante é a quantidade de moradores que têm acesso à coleta de lixo. Campo Grande fica em primeiro lugar com 99,23%, mas em segundo lugar fica Três Lagoas com 97,96% de acesso à coleta de lixo. Três Lagoas também vai ganhar destaque na questão do esgotamento sanitário. A cidade com maior esgotamento sanitário em proporção do estado é São Gabriel do Oeste, com 82,85%, mas Três Lagoas vem logo atrás com 80,40%, seguida por Bonito, com 77,34% de esgotamento sanitário.